Em greve há 14 dias, os servidores municipais de São Bernardo do Campo, no ABC, realizaram mais um protesto hoje no centro da cidade pela reabertura das negociações da campanha salarial com a Prefeitura. Segundo o sindicato, cerca de 50% da categoria está parada principalmente professores, guardas municipais, profissionais da saúde, assistência social e serviços urbanos. Os trabalhadores cobram reajuste de 12,5%. A Prefeitura ofereceu 7,68% pagos em duas vezes. Eram 7,5 da manhã quando os servidores públicos de São Bernardo se reuniram em mais um protesto na frente do Paço Municipal. Debaixo de uma garoa fina, eles reivindicavam melhores salários e mais benefícios. Nós estamos pedindo um reajuste de 12,5%, o vale-refeição, que não tem condições da gente almoçar, com cento e poucos reais por mês. E um abono de Natal de 500 reais, porque a gente tinha o 14º e foi tirado com o novo estatuto. E o vale-alimentação que vai ser usado na própria região. Nós estamos continuando insistindo na negociação, conversamos com os sindicatos, principalmente os sindicatos mais experientes da região do Grande ABC, filiados à CUT, para nos ajudar nessa sensibilização ao governo. A greve vai continuar, nós vamos continuar fazendo as atividades pelo centro da cidade, nos bairros, e também convencendo os trabalhadores que ainda não aderiram à greve para vir para a greve. Parte dos servidores parou o trânsito da avenida Lucas Nogueira Garcês. Outros trabalhadores estão acampados no Paço e dentro da Câmara Municipal. Faz muito tempo que não há um movimento bonito como esse, e o que ele está querendo dar para a gente é brincadeira, né? Não dá para aceitar, precisa mobilizar. Para o secretário de Administração, Augusto Pereira, a greve é indevida. Ele afirma que a prefeitura está aberta à negociação e já propôs o que é possível para os cofres públicos. Não existe a possibilidade de aumentar essa proposta e chegar mais perto do que eles querem. Não, isso ficou muito claro na mesa de negociação, até porque se a gente tivesse condições de fazer a proposta integral, nós já teríamos feito em março já. Não teria sentido a gente ter trazido essa discussão para agora, para o segundo quadrimestre de maio. E hoje, os números permitem que nós demos a inflação, vamos aplicar, garantir a reposição da inflação, porém de forma parcelada. E uma parte ainda retroagindo a data base de março.